Bom dia, amanhã do dia 22 de agosto, aliás, 23 de agosto, a sexta-feira, olha só, amanhã do dia 23 de agosto, sexta-feira, vamos aqui para o destaque do nosso J7 nesta manhã. O senhor vai falar neste momento, está aqui, olha só, primeiro destaque, o orador do Planalto Bela Vista denuncia a escavação e retirada de material perto da caixa d'água. Aí foi uma conversa ontem com o Flávio Santos, onde você pode ver, olha só, a preocupação dele. Está aqui essa caixa d'água, né, e está aqui a escavação que está sendo feita, e para você ter ideia, olha aqui onde ele está, para você ver a diferença em termos do que já foi escavado, certo? Então, você confiar em essa matéria com o Flávio Santos, lá do Planalto Bela Vista, o antigo Morro do Tiro, segundo destaque, em defesa da alternância. Ex-vereador, o professor André, um dos poucos que disputou apenas um mandato. A gente fez um comentário acerca disso e bateu um papo com ele rápido, lá no Centro Comercial. Ex-vereador, o professor André. Vamos aqui para mais um destaque. Parabéns, Diego, funcionário do Expedicia, pela passagem do seu aniversário. Foi ontem, né, nosso amigo Diego, completando mais um ano de vida. E recebendo ela de parabéns, do JC, 24 horas. Para mais um destaque aqui. Isso foi da minha querida Nazaré do Piauí. Homem compulsivo, transtorno mental, faz quebra, quebra no hospital em Nazaré do Piauí. Foi ontem também, pela manhã, né. O caso está sendo apurado aí pela delegacia de Floriano. E para encerrar aqui os destaques, lembrando que daqui a pouco serão substituídos, né. Aqui demora pouco, viu. Seja um apoiador. Vinícius Zedrick, que continua na luta para representar Floriano no TBC 2024, em São Paulo. Tá aí, gente. Então, são esses os nossos destaques. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sem, 24 horas. Com você. Obrigado. Obrigado.